Diretamente, restantes Lovefuck DJ da West no toque No sonho é assinar com a número 1 Daí pra frente no funk tem um futuro Daí pra frente só sequência de papo No meu suco restaurado E no Facebook eu fui compartilhado Esse é o meu sonho e tem vários pousados Não me ajudo em nada, mas critico pra caralho Aperto a minha mão, mas são tudo falso Pode ir pra zoial, quer me ver cair do palco Minha mente faz milhão, nós tá milionário A minha coroa tá bem, os de verdade tá do lado E as dificuldades ficam no passado O que passou, passou, virou aprendizado O bolso era vazio, hoje é bolso forrado Invejoso fica puto, nós tá com o pataco O bolso era vazio, hoje é bolso forrado Invejoso fica puto, nós tá com o pataco Meu sonho é assinar com a número 1 Daí pra frente no funk tem um futuro Daí pra frente só sequência de papo DJ da West no toque Diretamente é Restante Lock Fuck Meu sonho é assinar com a número 1 Daí pra frente no funk tem um futuro Daí pra frente só sequência de papo No meu sonho eu fui estourado E no Facebook eu fui compartilhado Esse é o meu sonho e tem vários pousado Não me ajudo em nada, mas critico pra caralho Aperta minha mão, mas são tudo falso Pode ir pra zoial, quer me ver cair do palco Minha mente faz milhão, nós tá milionário A minha coroa tá bem, hoje de verdade tá do lado E as dificuldades ficou no passado O que passou, passou, virou aprendizado O bolso era vazio, hoje é bolso forrado Invejoso fica puto, nós tá com o pataco Meu sonho é assinar com a número 1 Daí pra frente no funk tem um futuro Daí pra frente só sequência de papo DJ da oeste no top Diretamente Restante love fuck Love fuck, love fuck 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 Love fuck